Música Amores, hoje a gente vai falar de olheira que é um probleminha chato que derruba a autoestima de muitas mulheres Hoje eu tenho uma receitinha muito boa pra você que tem esse problema de olheiras, tá bom? Gente, fazendo ela umas 4 vezes você já consegue perceber uma diferença, tá? Quer aprender como é que faz a receita? Então tem que fazer o que? Bia, deixa o meu like Gente, deixa o meu like, por favor, por favorzinho, deixou meu like? Então vem comigo aprender como que é simples essa receita, se bora! Olá meus amores, e pra nossa receitinha hoje, pra tá acabando aí com as suas olheiras, você vai precisar do óleo de onzos Gente, esse óleo tem mil e uma utilidades, ele é muito bom e você vai ver o milagre que ele vai tá fazendo nas suas olheiras E também pra nossa receitinha tem a maisena, o amido de milho Bia, tem que ser só a maisena? Não gente, a marca não importa, o importante é ser amido de milho Você vai colocar meia tampinha do óleo de onzo Bom, e vocês vão colocar também o correspondente a uma colher de chá do amido de milho E vai mexer Bia, eu posso fazer pra tá guardando o restante? Não gente, essa misturinha você tem que fazer e já usar na hora, não pode tá guardando, tá? Por isso que a gente faz tão pouquinho Quando tiver assim nessa consistência, misturadinho, você vai fazer a aplicação É muito fácil e muito simples Com seu rosto limpo, tá? Sem maquiagem, sem nada, você vai tá passando essa misturinha em cima das suas olheiras, tá bom? E aí quando você passar, você vai esperar 40 minutos e só depois de 40 minutos você vai lavar Em detalhe, você vai lavar apenas com água Você pode tá fazendo essa receitinha todos os dias até você ver uma boa diferença E o bom dessa receita é que além dela tá ajudando a remover as suas olheiras Ela também ajuda muito no combate a rugas Viu só como que é fácil? Não gente, dá um resultado muito bom Como eu já falei pra você, na terceira ou quarta vez que você fizer Você já percebe assim uma boa diferença, tá bom? Meus amores, se surgir qualquer dúvida, você já sabe Deixa lá nos comentários que eu vou responder, tá bom? Se é novo aqui no canal e ainda não se inscreveu, se inscreve Te convido a tá se inscrevendo aqui e tá recebendo os nossos vídeos, tá bom, meus amores? Ó, segue a gente lá no Instagram também, tá? Arroba Dicas da Madame Lá a gente escancara tudo pra vocês E é isso, gente, super beijo pra vocês E tchau, amores!